O barulho da furadeira, do corte preciso da madeira, serve de música para quem trabalha nessa marcenaria. A produção dos móveis é realizada num espaço cercado por muros altos, cheio de policiais bem armados, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Anteriormente era impossível mesmo. A gente de fato não tinha condições de operar todo esse aparato que nós temos de maquinário. São maquinários profissionais que hoje são empregados aqui para a ressocialização. O projeto Módulo de Respeito vem mudando a rotina e a vida de vários detentos. Esse homem já cumpriu 14 dos 53 anos de prisão por 3 homicídios e 2 assaltos que cometeu no passado. Só agora descobriu um talento que estava escondido há bastante tempo. Produzir peças únicas em madeira, cheias de detalhes. Eu não esperava na verdade, eu não esperava mesmo, porque eu era da ala e da ala ninguém subia para cá. E no momento que me chamou lá eu não pensei duas vezes. Eu tive certeza que eu estava tendo a oportunidade de criar uma nova história na minha vida. A modernização da sessão industrial do complexo prisional de Aparecida expandiu a produção da macenaria. E hoje os detentos conseguem produzir, além de móveis, brinquedos, quadros e jogos de tabuleiros. Essa atividade faz parte do trabalho de ressocialização dessas pessoas. Somente aqui na oficina de marcenaria trabalham oito artesãos que foram descobertos por detrás dos muros. Estavam cumprindo penas e ansiosos para poder mostrar a arte que eles produzem. Aqui tudo vira artesanato. Qualquer tipo de peça que vai ser jogada fora, para eles usarem a criatividade. Aqui, por exemplo, são várias peças de madeira que foram coladas e você agora está dando toque final. E não precisa dizer que está virando um pato. É isso, é verdade. A gente cola a madeira e vai trabalhando devagar com formão, com a faca, com a lixadeira, até transformar no pato. E como é que surge essa ideia? Vai, aqui vem da cabeça. A gente pede para o Sr. Paulo imprimir uma foto para a gente lá do computador. Aí ele imprime a foto, dá para a gente, aí a gente tira. Está aqui a foto. Essa aqui é a galinha que eu estou fazendo. O pato é isso. Aí eu faço isso. É assim que eu trabalho. A ideia é que no próximo chamamento público nós tenhamos 23 áreas, já em todo o Estado, com as parcerias com as empresas privadas para fazer esse trabalho de ressocialização e também ampliar os módulos de respeito em parceria com essas empresas e com o setor público. Aqui na seção industrial o acesso é bastante restrito. Apenas servidores, detentos que trabalham ali no artesanato e também policiais penais têm acesso a esse local onde nós estamos. Mas eles fazem questão de deixar tudo assim, ó, um ambiente bem agradável. Tudo produção dos detentos aqui do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Inclusive essa cozinha novinha, onde foi entregue para eles o projeto e eles fizeram verdadeiras obras de arte à mão, como esse jogo, né, de mesa e cadeiras. Vocês entregaram para eles então o projeto e eles executaram? Sim, todo trabalho supervisionado pela Polícia Penal, atividade 100% de mão de obra carcerária. Esses recursos foram doados pelo Conselho da Comunidade da Execução Penal de Aparecida de Goiânia e nós desenvolvemos este refeitório para atender os servidores que laboram aqui na seção industrial. Todo com mão de obra carcerária. E a gente observa que eles são muito detalhistas, inclusive, até deixar o ambiente mais agradável para que eles possam trabalhar. Verdade. É um ambiente de sossego, né. Nós prezamos pela paz nesse local. É um ambiente onde eles desenvolvem atividade profissional supervisionada. Uma realização pessoal para quem tenta voltar ao convívio social. Dá muito orgulho, muito gratificante poder saber que, apesar do erro que eu cometi para mim estar aqui, eu estou podendo hoje retribuir o meu erro com o meu trabalho. E aí E aí